Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre um caso muito sério, que é o caso dos vídeos de color-coded. É uma exposé que saiu de vários vídeos de lyric vídeos color-coded no K-pop. Todo mundo sabe o que são esses color-coded vídeos aí. Logo que já entra qualquer comeback, gente, às vezes, juro, não dá nem dois minutos, já tem esses grandes canais que fazem essa legendagem aí pra mostrar cada membro cantando a tradução lá em coreano, romanizada, rangu, nananã, em inglês, de todas as músicas das B-sides, caso tenha um álbum atrelado à música do comeback. Cara, é muito instantâneo, é muito rápido e tem canais à beça que fazem isso. E geralmente tem canais que são tão grandes que as músicas geram tanta view, até perto de um MV mesmo, assim. É muito grande essa indústria mesmo de canais que fazem essas legendagens pra gente. Sim, são milhões e milhões e milhões de views. E a gente pensa, tá, esses canais fazem milhões e milhões de views, mas não tem monetização, né? Porque as músicas têm direitos autorais, elas são protegidas pelos direitos autorais do YouTube e o dinheiro vai todo pras empresas, né? É aí que entra o Exposed. Às vezes essas letras entram tão rápido que às vezes os fãs até reclamam. Gente, mas como que essa pessoa já tá legendando isso? Às vezes tem até membros errados na hora das partes, as atribuições. Às vezes tem legenda errada também. Então, assim, é uma coisa que não é 100% confiável, mas enfim, como é uma coisa que já é tão usual no mundo da música, acaba rolando sempre. Igual a Isa falou, quando a gente faz uma reaction ou a gente usa de uma outra música no nosso conteúdo, o YouTube barra a nossa monetização. Nós não conseguimos gerar receita com aquele vídeo. Só que aí, depois de um tempo, uma galera acabou descobrindo que não era bem assim pra esses grandes canais de color-coded lyrics. Você já deve ter percebido que quando você vê alguns vídeos de color-coded, às vezes tem uma música no início ou até no final. Geralmente é no final. Uma música que geralmente dura mais de um minuto ali, uma música aleatória. Que você fala, ué, por que que acabou? Às vezes é erro de edição. É, e tira e fala, não, deve ser tipo, é de praxe do canal colocar essa musiquinha, mas é tipo, não interfere em nada. Mas interfere sim. E com essa música que eles colocam no finalzinho, eles conseguem tirar grande parte do dinheiro do vídeo pra eles. Porque é uma música, é, autorar uma música deles, que eles colocam ali e colocam com o direito deles. E aí eles reivindicam o direito e conseguem grande parte. Parte da receita também, ou seja, eles usam da fama do artista de K-pop pra arrecadar ali as visualizações, pra arrecadar a nossa view, porque a gente vai ver esse negócio. E o dinheiro que deveria ir, geralmente, pras gravadoras e pro artista. Parte vai pra ele. Parte vai pra eles. E, querendo ou não, às vezes a Scola Color Videos tem milhões de visualizações. E, gente, essas milhões de visualizações geram milhões de dólares por ano. Pra um canal que não fez muita coisa. pegou ali uma foto genérica, legendou 5 minutos e ganhou revenue em cima daquela música do nosso artista. Da arte do outro. Tem outros canais também que tem parcerias com outras empresas que também ajudam eles a conseguir, tipo, reivindicar isso, esse direito e fazer com que as músicas sejam vistas como 100% deles. Por exemplo, tem até esses canais que a gente vai colocar o nome aqui. Zete, Diego, que são muito grandes aí, você pode pesquisar. Esses são os principais. São os principais. Foi com eles que saiu esse Exposed. Sim, foi com eles que a casa caiu pra vários outros. Mas a lista é incontável, gente. A lista é incontável. Tipo, esses foram os canais que, tipo, levantou o questionamento das pessoas, que elas foram lá olhar. Mas tem outros canais que fazem as mesmas coisas. Então é aquela coisa. Antes de ver um vídeo de Lyric Video, um Color Coded, ver na descrição do vídeo lá, pra quem ele tá dando os direitos autorais. Ou até nem ver esses vídeos que não são vídeos de empresas oficialmente. O interessante era não mais ver. O interessante era não mais ver. Eu sei que às vezes é difícil, porque acaba que, como isso é uma coisa usual no K-pop, até no A-pop também tem muito isso, já virou uma coisa que a gente já se acostumou a ver. Só que na hora que a gente vê isso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque realmente é uma coisa que pode lesar o artista. Sim, eles estão tirando a linha do artista. Principalmente a se tratar, às vezes, de um artista, tá, às vezes não vai lesar um artista que é gigantesco, mas pode lesar um artista aquele que é artista de K-pop, que é mais mediano, que tá mais ali struggling pra acontecer. Gente, a gente vê esses Color Coders, tem de vários artistas de K-pop, não só dos grandes, que, tipo, não vai lesar financeiramente, sabe? Mas talvez faça diferença aquela monetização pro artista que tá galgando o lugar dele ali, sabe? Exatamente. Tem até um outro youtuber aí, ele é da gringa também, ele fez um vídeo muito mais explicativo que a gente, e a gente vai deixar o link aqui na descrição. Lógico que o vídeo tá em inglês e tal, mas eu acho que lá dá pra você entender um pouco mais o tutorial de como que você consegue identificar pra onde que tá indo o Revenue, que na verdade é a geração de renda, daquele vídeo, daquele Color Coders em específico. Esse youtuber até conseguiu entrar em contato com esses canais, ele trocou e-mails com esses canais, e ele mostra tudo no vídeo, então, tipo, se você quiser saber mais detalhadamente o que tá acontecendo, e com mais detalhes, porque ele explica realmente as questões técnicas que a gente nem conseguiria explicar aqui. Sim, porque nem a gente entende. Nem a gente entende. Eu fiquei vendo o vídeo e falei, tá, tá bom. Porque a gente é youtuber fajuta, a gente não saberia fazer isso. Exatamente. Por isso que a gente vai deixar linkado aqui pra quem quiser assistir lá, descobrir direitinho como que funciona realmente, a gente vai deixar aqui na descrição pra vocês. Pra você ter uma ideia, nós somos youtubers, a gente tem um canal por mais de um ano, a gente mexe com coisas de direito autorais o tempo todo, e a gente não saberia fazer com essa facilidade, essa burlação do sistema. Pra você ver que é uma coisa que realmente é um pouco criminosa. Você tem que ir além, ter um conhecimento maior da causa, pra você conseguir burlar o sistema do próprio YouTube, pra você conseguir gerar renda em vídeos que, em tese, não gerariam renda. Exatamente. Então, realmente, é um esquema fraudulento real, gente. Então, assim... Vamos tomar cuidado com esses vídeos que a gente vê. Vamos tentar evitar... Não assiste, tipo, tenta não assistir esses vídeos. Você quer, tipo, pegar a letra da música e tal? Tem vários sites de música que traduzem, tudo bonitinho. E que fazem esse mesmo trabalho, só que não geram renda. São trabalhos, assim, de blog, de ler genius, essas coisas, assim. Tem muitos sites. Eu sei que é uma mão na roda já estar no YouTube, não estamos julgando essa facilidade, né? Trabalhamos com a plataforma, sabemos como ela é interativa, mas acaba que, pra gente tentar lutar contra uma coisa que tá meio errada nesse sistema, a gente tem que tentar mudar o que a gente consome, né? A gente quis fazer esse vídeo pra trazer essa atenção de vocês, porque a gente viu que isso repercutiu muito lá na gringa. Alguns de vocês até pediram pra gente fazer isso no canal, mas não tava esse barulho todo aqui no Brasil. Mas só pra gente ter cuidado agora, é a época de comeback, muito grupo grande vai voltar, então fiquem ligados nesses link vídeos, porque isso gera muita renda pra pessoas que não merecem ter essa renda. Exatamente. Então é isso, gente. Toma muito cuidado, espalha esse vídeo pra todo mundo, porque ele é muito importante, ele é muito sério, todo mundo precisa ficar sabendo disso aqui na comunidade do K-pop do Brasil. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo e é isso. Um beijo, anjão!